Olá, hoje nós vamos estar aqui, vou estar ensinando vocês a estar iniciando o tricô aqui Que eu estou com essas agulhas aqui, a agulha tradicional Estou com essa aqui, né, pra gente poder estar tecendo aqui E estou com a minha tesoura São materiais que nós sempre precisamos pra poder estar fazendo o nosso trabalho aí, né E vou estar usando lã também Aí a lã você pode estar usando lã da sua preferência aí, né, pra poder estar executando o seu trabalho Então, hoje eu vou estar começando aqui, colocando com vocês aqui os pontos na agulha, as malhas, né Então, vou estar explicando vocês aqui como que eu coloco Mas tem outros métodos aí, né Então, vou estar passando pra vocês hoje o mais simples Que é o modo tradicional ali, a qual eu aprendi a primeira vez Então, vou estar tentando passar esse pra vocês E aí, no decorrer do tempo, a gente vai passando os outros aí, né Aqui a gente dá uma laçadinha aqui normal, igual a gente faz pra fazer o crochê Pega essa parte, passa pra cá, faz aqui um anelzinho Pronto Aqui está o nosso primeiro ponto Aqui eu vou fazendo esse processo aqui Né Vou fazendo aqui assim Devagarzinho Colocando E com o tempo você vai pegando prática aí Igual tem os outros modos de colocar também Não são difíceis, né Aí com o tempo a gente vai aprendendo Eu vou colocar só um pedacinho aqui Que é só uma amostra mesmo, né Que eu tô com dois Quatro, seis, oito, dez pontos Tô com dez pontos aqui Agora eu vou estar virando aqui pra mim poder começar a passar aí E vou estar usando esta agulha aqui Né Com esse cabinho aqui, assim, de silicone Que ela é mais fácil pra poder estar utilizando aqui Pra poder estar passando aqui, trabalhando aqui com vocês Aqui eu vou estar passando pra cá Tô passando meus pontos pra cá, assim Né Coloco essa agulha de cá Dentro do ponto aqui Vai passando devagarzinho Aí passando Aqui nós vamos passar os nossos dez pontos pra cá Né Aí espero que vocês gostem Que vocês entendam aí direitinho Qualquer dúvida Não se esqueça Estejam nos mandando aí No nosso Nas nossas redes sociais Que nós estaremos aí Esclarecendo pra vocês as dúvidas aí Igual o tricô aqui Igual É muito assim Ele é interessante pra gente poder estar aí Criando peças também, né Brusas Calças Tocas Né Infinitas peças aí também, né Aqui Já chegamos no final Né Passei aqui Pronto Agora eu vou Deixar essa outra agulha minha aqui no canto E vou usar só essa aqui E aqui já estou com a minha primeira carreira pronta já Agora aqui eu vou virar o mesmo processo pra cá aqui A minha linha aqui na frente, né A linha na frente E venho com ela Passo aqui em cima da agulha Tiro o ponto da outra agulha E passo aqui Passo pra cá E assim eu vou indo Vou fazendo todo ele Igual aqui eu vou fazer Aqui eu tô fazendo só o ponto É o ponto tradicional tricô Igual aí você vai fazendo aí Quantas carreiras Necessário Pra peça que você está fazendo, né Até você atingir aí o nível Agora igual Aí depois nós vamos estar passando pra vocês aí também Como fazer a barra Vou estar passando os pontos bases Que eu uso aqui Explicando vocês da maneira que eu aprendi aí Espero que vocês gostem aí E vou estar deixando uma playlist completa aí De todos os vídeos Os pontos aí, né Os pontos que eu sei do tricô, viu E aqui agora aqui Vocês estão vendo que vai indo assim Ele vai indo toda a vida aqui, né Você pode tecer aí Eu vou tecer outra carreira Volto aqui Venho, ajeito a minha lã aqui direitinho A lã na frente, né Venho pra cá Coloco a minha agulha aqui Égua, lã, passo ela aqui Aí coloco a agulha no outro ponto Pego a lã, passo ela aqui Coloco no outro ponto E aqui Aí coloco no outro E assim vai indo Aqui nós estamos com os nossos dez pontos Aí pego Coloco aqui Pego a agulha Coloco aqui assim Aí vocês estão vendo que nós estamos mudando já De agulha aqui, né Aí assim vai indo Todo ele aqui Assim vai ficando Aqui Eu vou tecer mais um pouquinho aqui nele aqui Fora do vídeo E volto aqui pra poder mostrar pra vocês aqui Como é que ficou E pra gente poder tá encerrando ele aqui E arrematando essa parte Vou só adiantar aqui um pouquinho E já volto aí com vocês Voltei aqui Aqui nós já estamos com ele aqui Assim, né Ele foi ficando assim Aí vai ficando dando essas Essas coisas aqui Que é do próprio tricô, né É o tricô Mesmo que nós estamos fazendo aqui O ponto tricô Tradicional Então aqui ele vai ficando assim Aí você vai fazendo a peça sua Do tamanho aí Que você É Pretende fazer Se é uma brusa Você vai fazendo A do tamanho aí Necessário Se é uma outra peça Você vai fazendo aí Até chegar no final aí, né E quando você chegar lá Pra poder estar arrematando Aqui você vai pegar a linha A linha Passou pela frente Você vai fazer de conta Que está tecendo aqui Pronto Dois pontos Aí pega esse de cá Passo pra cá Assim Pego esse Venho com o último Passo aqui por cima Pego Passo aqui Assim vou arrematando ele Né Aqui Você vai arrematando ele Todo aqui Até chegou no final Da Sua peça Do trabalho Que você está fazendo aí Né Na hora que chegou no final Você arremata Se é uma brusa Geralmente Se você está fazendo ela ali Pra poder ter que emendar As peças Aí você pega Emenda As partes E dá acabamento E pronto Aí finaliza a peça Uma peça aqui Que não precisa Igual Diferente das outras Que igual você sabe Eu faço o crochê Também diferente Do crochê E não precisa Estar colocando forro Né Aqui Pronto Chegou aqui No nosso último ponto Pronto Pronto Finalizei ele aqui Né Aí é que agora Eu iria cortar A linha Né Corta Arremato E pronto Aí estava a nossa peça Pronta aí Né Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham entendido Aí né Igual essa lã Que nós usamos aqui É a lã É uma lã tradicional É a lã molê Né Mas você pode estar usando Qualquer lã Que você quiser E a agulha Que eu mostrei Para vocês aqui No início Essa azul aqui Ela é cinco e meio Né Essa outra aqui Eu não sei A numeração dela Né Porque eu já tem mais tempo Que eu ganhei ela Que são aqui Igual eu sempre falo com vocês Eu sempre ganho aí Esse tipo de material Né Aí eu não sei Que é a numeração dela Mas Ela aqui deve ser Uma quatro Mais ou menos Porque essa aqui É cinco Não Ela deve ser mais do que Essa aqui Uma seis Porque essa aqui É mais cina ainda Então Esperem que vocês gostem Mas a agulha É das suas preferências A agulha é compatível Com o fio Que você for tecer Viu Então essa aqui Foi a nossa Videoaula de hoje Nós estamos aí Iniciando No tricô E vou estar passando Para vocês O modo que eu faço Aqui Viu Tchau tchau Para vocês Fiquem com Deus E até um próximo vídeo E não se esqueça Se gostarem Compartilhem Curtam aí Convide o pessoal Para poder estar conhecendo O nosso trabalho Viu Gratidão a todos Que Deus possa estar Abençoando vocês E aprendam Façam aí As suas peças Nos marquem Nas redes sociais Viu Até um próximo vídeo Se Deus quiser E aí E aí